Um momento. Tá se sentindo bem? Sim. Você sentiu alguma coisa? Uma picada de leve. Só isso? Você participou dos testes comigo, Brenda. Sabe muito bem que o sistema engolou. Sua vez. Mas já? Temos que dar o exemplo, Brenda. Ah, mas... A gente ainda tem tempo, não tem? Mas... Por que você não faz agora, de uma vez? Ah, eu... Não sei, André. Eu acho que não estou me sentindo muito bem. Ainda estou um pouco abalada com a morte da minha mãe. Será que não pode ser outro dia? Vim, sem problema. Tudo bem, meu amor, tá? O importante é que você voltou. Eu estou feliz de você estar aqui. Eu só acho que você... É meu pai, só um. O que foi, pai? Estou ocupado. Meu filho, por favor, não deixe que te mato. Como assim, pai? Eu trabalho com o Ricardo. Eu devo fidelidade a ele e ao governo mundial. Essa marca... Isso não é coisa boa, meu filho. Isso vai te mudar para sempre. Mas é essa a ideia. Mudar para sempre a maneira como as pessoas fazem negócios, viajam, se divertem. Você não terá mais salvação. André, essa marca vai condenar sua alma ao inferno. Pai, você sabe muito bem o que eu penso sobre essa baboseira religiosa. Isso é uma grande mentira. A marca é um sinal de progresso. Além do que... Não adianta mais você impedir isso. Por quê? Eu já estou com a marca. Não. E, como você pode ver, eu continuo mesmo. Agora um conselho. Para com esse discurso de governo. Senão eu mesmo se obrigada a te denunciar às autoridades. Ok?